No passado dia 19 de outubro, decorreu no Centro de Artes de Águeda uma tarde cultural de celebração do Dia do Idoso, com a designação Ao Ritmo dos Maiores. Numa parceria entre o projeto Ser Pioneiro e o Município de Águeda, este evento salientou a importância da comunidade sénior para a sociedade que ajudou a construir e contou com a presença de João Claro e Bem-vindo a Costa para cantar e dançar ao ritmo da música tradicional portuguesa, alegrando todos os presentes. Muito bem-vindos. Dizer-vos que é uma honra hoje ter-vos aqui. Como sabem, no dia 1 de outubro celebrou-se o Dia Mundial do Idoso. Para nós, vocês são os maiores em idade, naturalmente, mas são também os melhores numa série de outras coisas. São os melhores em sabedoria, são os melhores em experiência, são os melhores em conhecimento. E, portanto, isto, no fundo, é uma forma que o Município, com o seu parceiro CLDS Ser Pioneiro, é uma forma que nós arranjamos de vos homenagear. Por que brigamos? Não posso mais vir? Ai, muito bem. Foi adorável. Foi uma coisa, olha, bonita, bonita. Eles cantaram muito bem. Muita alegria. Eu até gostava de andar lá a dançar no palco. Portanto, é um dia diferente, um dia de animação. Sim, sim, sim. Muito diferente. Foi um dia muito bom. E é um dia importante para o convívio e para conhecer. Todas as pessoas, vimos as pessoas todas juntas e depois, por vezes, vimos pessoas que já no vírus há muitos anos, não é? E foi muito bonito. Foi um espetáculo. A celebração dos idosos foi ótimo. É um dia diferente. Muito bom. Cheio de animação e boa disposição. Animou bem o pessoal. É o que precisamos. Tanto boa, não estão cá outra vez. Se Deus quiserem. Pois.